Rixas no futebol são comuns, não apenas entre adversários, mas também entre jogadores da mesma equipe. Hoje vou contar sobre os confrontos mais ruidosos que ocorreram entre colegas de clube. Antes do apito inicial, peço um golaço de vocês. Deixem aquele like, inscrevam-se no canal para fazer parte da nossa torcida e ativem o sininho para não perderem nenhum lance de tirar o fôlego. Vamos formar juntos o time mais forte do YouTube. Durante as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010, Lucas Podolski e Michael Ballack tiveram desentendimentos. No minuto 71, Ballack fez uma observação a Podolski que reagiu de maneira agressiva, empurrando Ballack e dando-lhe um tapa. Ballack ficou chocado, mas não continuou o conflito, mas após o jogo ele comentou. Eu fiz algumas observações táticas a Podolski que o capitão sempre faz em campo. O assunto estava ligado à sua posição não racional no campo e eu não entendi a reação agressiva dele. Ele ainda é jovem e deveria aceitar adequadamente críticas. Durante a Copa do Mundo de 2014, houve desentendimentos entre os compatriotas Arjen Robben e Bruno Martins Indy durante um treino da seleção da Holanda. Martins Indy fez um movimento brusco por trás de Robben durante uma disputa resultando em Robben caindo e não conseguindo aguentar de dor. Minutos depois, Martins Indy novamente empurrou Robben pelas costas, fazendo-o cair e segurar a região lombar por alguns minutos. A paciência de Robben se esgotou e em um momento ele provavelmente de forma intencional acertou Bruno nas pernas, depois empurrou o parceiro e acertou ele novamente. Robben se absteve de comentar sobre esse episódio enquanto Martins Indy afirmou que mesmo de fora o descontentamento mútuo era perceptível. Novamente, a Copa do Mundo de 2014. Desta vez, as paixões se inflamaram durante o jogo entre Asuekoto e Moukanjo. No final do jogo contra a Croácia, os jogadores camaronenses começaram a trocar palavras, mas Asuekoto perdeu o controle e golpeou o colega de equipe com a cabeça e Moukanjo respondeu afastando o agressor com as mãos. Outros jogadores de Camarões tiveram que intervir para separar os compatriotas. O árbitro ignorou esse incidente, mas segundo testemunhas, os jogadores continuaram a resolver suas diferenças nos bastidores após o jogo. Também vale a pena lembrar do conflito entre os companheiros de equipe no Barcelona, Neymar e Nelson Semedo. O jogador da seleção brasileira ficou muito irritado com uma chegada provocativa de Semedo contra ele e perdeu o controle estando disposto a brigar fisicamente com o jogador português. Esse momento foi capturado pelos jornalistas e, menos de duas semanas após esse incidente, o brasileiro deixou o Barcelona e se transferiu para o PSG. Mas no PSG, Neymar não recebeu respeito. Apenas dois meses após sua chegada ao clube parisiense, ele teve um desentendimento com Edinson Cavani, mas, curiosamente, o uruguaio não se confrontou fisicamente com Neymar, mas sim com Daniel Alves. No minuto 78 do jogo contra o Lyon, o PSG ganhou um pênalti. Habitualmente cobrado por Cavani, ele queria bater o pênalti, mas enfrentou a desaprovação de Neymar. Os jogadores discutiram algo e o brasileiro descontente deixou a área penal. A propósito, Cavani não conseguiu converter o pênalti e, em seguida, os jogadores do PSG tiveram o direito de um tiro livre. Cavani queria bater novamente, mas o velho amigo de Neymar, Daniel Alves, tirou a bola do uruguaio e não permitiu que ele cobrasse a falta passando a bola para Neymar. Posteriormente, surgiram informações na mídia de que a briga entre as estrelas do PSG aconteceu por questões financeiras. Nos contratos, tanto Cavani quanto Neymar tinham um bônus de um milhão de euros se fossem os principais artilheiros da liga, embora o valor exato do bônus de Neymar fosse desconhecido. Em 2012, em uma partida contra o Real Madrid, ocorreu uma discussão acalorada entre Ribéry e Robben, devido à insatisfação do francês com as ações de Toni Kroos, que decidiu bater um tiro livre no jogo contra o Real. Arjen defendeu Toni Kroos, o que enfureceu ainda mais Ribéry, levando-o a resolver a situação com o holandês usando os punhos. Já no dia seguinte, ambos os jogadores foram chamados pela direção e o incidente foi encerrado, mas Frank foi multado em 50 mil euros. No próximo jogo, os jogadores decidiram quem bateria uma falta usando o método pedra, papel e tesoura. Em uma partida do campeonato holandês entre o capitão do Ajax Duzan Tadjic e o jovem defensor Sergino Dest, ocorreu um tumulto. O jogador experiente não gostou das ações do americano durante o jogo, pois em vez de fazer um passe simples, ele optou por jogar de forma bonita, resultando na bola saindo pela linha lateral. Tadjic correu para informá-lo sobre isso. Não havia nada tático na abordagem do capitão. A expressão facial de Tadjic fala por si só e o defensor deveria ter se calado e ouvido, mas a tentativa de discutir com o seu capitão enfureceu ainda mais o Sérvio. Em um jogo da Copa Sul-Americana, os jogadores do clube paraguaio General Dias se envolveram em uma briga. Quando o Bandeirinha marcou um impedimento, Gustavo Toranzo gritou algo em direção a Ângel Vera. As reclamações do companheiro não agradaram a Vera e ele respondeu algo. Então Gustavo perdeu a paciência e empurrou Ângel, dando início a uma acirrada discussão entre os jogadores. Eles estavam prontos para ir para a briga, mas colegas de equipe chegaram a tempo para separar os provocadores e um deles até segurou a camisa de Ângel. Tudo terminou rapidamente, pois o árbitro não tolerou a conduta da equipe e mostrou dois cartões vermelhos resultando no time do Geraldo, jogando com nove jogadores sem lateral direito e zagueiro central. E claro, não poderíamos esquecer do famoso conflito entre os jogadores do Tottenham. No final do primeiro tempo do jogo contra o Everton, Hugo Lohiz alcançou o som que estava saindo do campo e começou a expressar suas reclamações de forma emocional. Uma briga foi evitada graças aos companheiros de equipe, que seguraram o francês e levaram os jogadores para fora do campo, mas as emoções não se acalmaram nos bastidores e a discussão verbal estava pronta para se transformar novamente em uma briga total. Lohiz expressou sua insatisfação com o som sobre seu jogo na defesa, já que ele foi o único jogador que não retornou para ajudar na defesa. Mais uma vez, colegas de equipe tiveram que separá-los. No intervalo, a dupla resolveu suas diferenças, o que foi confirmado pelos abraços firmes após o apito final. Aliás, já falamos sobre esse incidente em um dos vídeos sobre conversas de jogadores. Lá você pode saber o que os jogadores gritavam um para o outro. Felipe Melo sempre foi conhecido por seu temperamento ardente, e mais uma vez o brasileiro provou isso na Supercopa da Turquia. Felipe expressou agressivamente sua insatisfação com o companheiro de equipe Sabri Sarioglu. Mas o turco não suportou as provocações e agarrou Melo pelo pescoço, fazendo com que o brasileiro se afastasse dele. Mas o turco estava tão zangado, que expressou sua insatisfação enquanto recebia atendimento médico. Somente o treinador e os assistentes conseguiram acalmar Sarioglu. Os fãs da Premier League certamente lembram do goleiro Arthur Boruck. No início de sua carreira, o jovem Arthur se desentendeu com um colega de equipe. Algo nas ações do polaco desagradou a Naylor, e o inglês partiu para cima do goleiro. Os jogadores não se limitaram apenas a palavras, e as mãos entraram em ação. Os colegas de equipe tentaram acalmar os jogadores, mas eles continuaram gritando um com o outro. Em uma partida contra a Juventus, Mauro Icardi, ao perder uma oportunidade, reagiu com um sorriso enfurecendo seu colega de equipe, Pablo Osvaldo. O italiano estava em uma posição mais favorável e esperava um passe de Icardi, mas este simplesmente chutou a bola para fora do gol. Pablo confrontou Mauro com reclamações bem na frente do gol da equipe turinesa. Vários parceiros intervieram imediatamente para tentar acalmar o italiano. Mauro, como se nada tivesse acontecido, tranquilamente caminhou em direção ao meio do campo, ignorando completamente a raiva de Osvaldo. Em 2005, o Newcastle estava perdendo por 3 a 0 para o Aston Villa. Três minutos após o gol sofrido, Lee Bowyer partiu para cima de Kieran Dyer, porque ele não passou a bola desencadeando uma briga digna dos pubs britânicos. Ambos os jogadores foram expulsos, e Bowyer teve que ser retirado do campo pelos adversários, incluindo Gareth Barry. Bowyer recebeu uma suspensão de sete jogos enquanto Dyer se machucou novamente no treino seguinte, escapando de medidas disciplinares. Como podemos ver, as emoções estão no limite durante uma partida de futebol, e os jogadores ocasionalmente descarregam suas frustrações nos colegas de equipe. Isso não acontece com frequência, mas é por isso que observar esses momentos é tão interessante. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí